Fala gente, um domingo show do ar. Boa tarde, meu Brasil. A partir de agora, a história do seu contador de histórias está no ar. Diretamente aqui de Santa Anastácia, 600 quilômetros de São Paulo. A história, ela é tão forte desse menino, que foi pra São Paulo sonhar. Aliás, sempre sonhou, ele falava assim desde pequeno, pai, eu vou ficar rico. Falei, você vai trabalhar, né? Se você trabalhar, você vai. Ganhou na loteria. Sou o Palmeira Moreno de Araújo, ganhador da Sena em 5 de julho de 1988. Estou aqui hoje pra contar a minha história. Quando o filho na época falou que tinha ganhado na Mega, o senhor acreditou? Acreditei. O recibo que ele trouxe, 714 e 856. 714 milhões? É. Já me mostrou um par de dinheiro meio grande. Você mostrou dinheiro pro pai? Eu tinha trazido três pacotes de 100. Essa foto... Eu tenho hoje, eu fui tirado na quarta-feira, 6 de julho de 1988. Ganhei 5 de julho. Um dia depois? É. Estava escondido na casa de uns amigos, num sítio. Verdade? Verdade. Fiquei uma semana escondido. Mas será que esse jovem pedreiro, que na época tinha 23 anos, nem o primeiro grau completo, estaria pronto pra se tornar um milionário? Todo mundo quer ficar rico, né? Todo mundo, eu também quero. Por 90 anos, eu quero. Eu cheguei a pensar num momento que podia ser mentira. Verdade, foi verdade. É muito dinheiro, mulher. Eu também, quando ele chegou em minha casa e me disse, Edna, ganhei na cena, não acreditei. Pobre, pedreiro. Verdade. Não tem que falar a verdade, é? Verdade. Não teve escola, não é um cara formado. Não é formado. Passou fome. Verdade. Vocês sofreram, né? Sofremos. Ele chegou e disse assim, minha irmã, me chama de doutor. Aí eu falei, mas por que, Val, me chamar de doutor? Ele falou porque... Me chamar de doutor. É, porque eu ganhei na cena. Então, eu me considero um doutor. O que ele fez, Geraldo, com 130 milhões de reais, ganhos na época? Comprou mais 50 carros, comprou fazenda, ajudou amigos, chegou até a comprar um avião. Tinha dinheiro demais. Era mesmo que comprar uma caixa de fósforos. Marmi, de toda essa fortuna, o que sobrou? Vou mostrar só em casa. O jovem que dormia no chão, sequer tinha um prato para comer. E na hora do alojamento para comer, não tinha prato, faltava. Ele tirava o capacete, botava a comida dentro do capacete. Eu tenho o capacete até hoje. Não, não. Tenho guardado. Não, não fala isso. E dentro de um cofre ainda, com medo de sumir. Só vou mostrar o meu capacete quando nós chegar lá em casa. O pai. Vou fazer uma surpresa para o pai. Porque agora eu vou dizer que meu filho é muito rico. Muito rico de vencer. Aqueles que fazem errei. Repente, não é? É. Não é isso? Nossa, ele adora. Caju e castanha. Vocês vão ficar impressionados quando eu mostrar para vocês como ele vive hoje. A pergunta, Geraldo Luiz, já sei. Ele perdeu tudo? Virou um funcionário da fazenda, né, Geraldo? Tanto mistério que você, contador de histórias, está fazendo. E ele virou funcionário. Calma, vou te falar. De quem é essa fazenda hoje? O que aconteceu? Você vai saber daqui a pouco, aqui no nosso Domingo Show. Chegou a hora, Brasil. A reportagem especial do seu contador de histórias. A simplicidade de um homem que vai encantar vocês. E a volta por cima. O milionário. O milionário mais simples que eu já encontrei em toda a minha história de contador de histórias. A reportagem do Geraldo, no ar, Brasil. 140 milhões é dinheiro, para a verdade. Nossa, aí é bom demais. É dinheiro, não é? Se você ganhasse 140 milhões, o que você faria? Mas eu perdi a cabeça. Se eu te falar que eu vim aqui em Santa Anastasia, contar a história de um cara, um pedreiro, que ganhou toda a sua fortuna, você vai acreditar? Se você ganhasse essa bolada, o que você faria? Mas eu acho que sumia. Todo mundo achou que era uma mentira. Mas não era. Estou lembrando. Está lembrando? Estou lembrando. A história é verdadeira? É verdadeira. Um pobre que ganhou? Isso, eu tinha uns 15 anos. E falaram o que para você, né? Com o cara? Não, eu conheci ele, veio. Conheci ele, andava aqui na cidade. Mas como assim? O cara ganha uma bolada e vai andar? Mas aquele tempo podia andar, né? Ah. Aquele tempo. Como é o seu nome? Rui. Adorei conhecer você. Vim contar a história dele. Sabe como que ele está hoje? Assiste que você não vai acreditar. Um abraço, Rui. Falou. Eu gosto de contar a história de gente simples. O que é isso? Me explica. É para segurar o braço do chuveiro, porque é pesado lá. Gente humilde. Qual que é o sonho de todo mundo? São tantos os sonhos, né? Ter casa própria. Mas o sonho depois de falar, ah, eu não quero mais pagar aluguel, Geraldo. Um dos sonhos principais é... É isso aí que você falou em casa. Ficar rico. Ganhar na loteria. Loteria na minha época, né? Porque eu sou velho, 47 anos, sou coroa. Hoje mudou. Mega cena. E não precisa ser aquela de final de ano, não. Que é aquela acumulada de 200 lá vai cacetada. Como falou o Rui. Ah, Geraldo, se eu ganhar 10 milhões. Imagina você que está me vendo nesse domingo, se 10 milhões... Hoje é domingo. Amanhã, segunda-feira, pá! 10 milhões. Você já muda de vida. Imagina, então, há 30 anos atrás. 30 anos atrás. Um homem humilde de roça, que o pai era tropeiro, a mãe era doméstica, o cara criado no lombo do boi. O cara simples. Pobre. Pobre. Que foi para São Paulo para tentar a vida. Calma que eu vou contar a vida dele inteira. Ganhou, na época, na época, um prêmio na loteria. Sabe de quanto? Aqui está o cheque. Já descontado. Porque quando você ganha um prêmio... Desconta. Aqui está. Ai, ai, ai. 719 milhões. 178 mil. 530 cruzados. O cheque. Da caixa econômica. Era julho, ano de 1988. Eu vim até aqui, essa pequena, maravilhosa cidade, contar a história de um pedreiro. Fez dois jogos. Está aqui, amigo. Dois jogos iguais, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar. E se eu ganhar, eu te dou um Scott XR3. Ficou milionário. Sabe o que aconteceu com ele hoje? Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar como ele vive e o que aconteceu com ele tantos anos depois. Olha, a probabilidade, só para vocês terem uma ideia, de ganhar na Mega Sena, é de um. Uma chance em 50 milhões. E nessa época, quando ele ganhou, essa praça aqui ficou, né? E pulvorosa. Não, o cara ganhou, o cara que ganhou daqui, o cara que ganhou daqui, o cara que ganhou daqui, logo a cidade ficou sabendo. Oh, é aquele cara aqui naquele bar. Varmi? Opa. Não acredito. É isso tudo aqui que você está vendo. Ah, já sei o que que é, o Varmi. É o Varmi. O Varmi, o Varmi é pedreiro, foi para São Paulo, estava trabalhando num presídio lá no Carandiru, não estava? Aquele que foi tentar vida em São Paulo. Pois é, voltou. Saiu pobre e voltou milionário. O que que dá para comprar com esse dinheiro? Hoje, dinheiro de hoje, 130 milhões. Dinheiro atualizado de hoje, se ele ganhasse hoje, o valor seria 130 milhões. O que daria para fazer com esse dinheiro? Dá uma olhada. Dá para comprar 3.200 carros populares. É, mas não é só isso não. Ainda, 500 apartamentos. Imagine, 500 apartamentos. E ainda, com 130 milhões, dá para comprar 50 Ferraris. Dá para gritar isso? Pois é, é muito dinheiro. Viu só o que dá para comprar? Geraldo, não entendemos ainda. Vocês vão entender. Por favor, miocos de grau, por favor. Eu vim atrás hoje da história desse homem que vai prender vocês. É isso tudo aqui que você está vendo. O jovem que trabalhou de pedreiro dos 14 até os 20 e poucos anos de idade. Até os 20 e poucos anos de idade. Teve uma vida difícil. Sempre muito. Uma vida no campo. Uma vida onde os pais ensinaram ele o seguinte. Olha, meu filho, você tem que trabalhar. Aprendeu a andar de cavalo logo cedo. O pai levava para a roça. Vida difícil. Família simples. 14 anos de idade. O pai já ensinou a trabalhar. Ó, vem cá. Você vai começar a cimentar aqui. Vai começar a erguer casa, meu filho. Dormia no alojamento. Até que falaram, olha, a vida em São Paulo é mais fácil. Porque lá, meu filho, lá tem muita construção civil. São Paulo está sendo erguida. São Paulo está sendo erguida. Tem muitos prédios. E aí o jovem do interior foi para São Paulo. Erguia casas. Até que o chefe de obras dele mandou ele trabalhar, sabe aonde? No maior presídio da América Latina, que foi demolido pelo governo do Estado de São Paulo. Carandiru. Lembram? Ele prestava serviço dentro do complexo Carandiru. Fazia obras em celas. Dormia em alojamento. A história, ela é tão forte desse menino. Que foi para São Paulo sonhar. Aliás, sempre sonhou. Ele falava assim desde pequeno. Pai, eu vou ficar rico. Você vai trabalhar, né? Se você trabalhar, você vai. Um jovem que dormia no chão. Sequer tinha um prato para comer. E lá dentro do Carandiru, ele conta uma coisa. Ele tinha o capacete dele. Capacete. Capacete, não é? Buné. Aquele capacete de plástico. E na hora do alojamento para comer, não tinha prato, faltava. Ele tirava o capacete, botava a comida dentro do capacete. Esse menino que saiu daqui pobre e foi trabalhado de pedreiro lá no Carandiru. Ele simplesmente se tornou o homem mais rico desta cidade. E um dos mais ricos também do estado de São Paulo. Porque ele tinha fé. Ganhou na loteria. Mas será que esse jovem pedreiro, que na época tinha 23 anos, nem o primeiro grau completo, estaria pronto para se tornar um milionário? Aliás, você hoje. Se você ganhar na Mega Sena, se cair 100 milhões na sua conta, você está preparado? Vai ser um idiota que vai sair aí gastando, comprando carro. Apesar que na época ele fez isso. Comprou 10 carros. A pergunta é, o que ele fez, Geraldo, com 130 milhões de reais, ganhos na época? Barmi, de toda essa fortuna, o que sobrou? Vou mostrar só em casa. Já vou te falar, ele foi tonto. Comprou carro. Já vou te falar. Comprou 10 carros. No total, deu quase 50 carros ao decorrer da vida dele que ele comprou. Carro, zero, zero quilômetros. Logo essa tarde ficou sabendo. Começou a pagar exames médicos, cirurgias. Olha, o cara tem um bom coração. E ele tinha, gastou dinheiro, ajudou muita gente, ajudou muita instituição. Deu casa para os irmãos. Pagou conta para muita gente. Porque a cidade aqui é pequena, todo mundo ficou sabendo. Chegou a doar imóveis. Amigos que não tinham casa. Deu casa. Tinha um botequinho aqui, boteco simples, eu vou lá. Que ele ia para tomar uns mé. Sabe o que ele fez ou não? O pessoal tirava sarro dele nesse boteco. Ele comprou o boteco e deu para o amigo dele. O boteco que ele frequentava, ele comprou e deu. Sabe o que ele fez ou não? Chegou até a comprar um avião. Tinha dinheiro demais. Era mesmo que comprar uma caixa de fósforo. Besteira, né? Vocês vão ficar impressionados quando eu mostrar para vocês como ele vive hoje. Gastou dinheiro, né, Jaldo? Gastou. Ajudou muita gente, ajudou. Comprou mais de 50 carros. Comprou fazenda. Ajudou amigos. Gastou, sim, como errada. Vou falar, gastou. Gastou. Chegou na lotérica, era um japonês que era o dono da lotérica. Ele olhou lá, foi conferir depois de três dias. Chegou lá, conferiu os números. Fez dois jogos, os mesmos. E falou, quero ganhar duas vezes. Aí quando chegou na lotérica, falou, não acreditou. Era uma terça-feira. Olhou e falou, olha, os meus números. Chama o dono da lotérica aqui. Chamou o dono da lotérica, estava dormindo no colchão. Falou, dá uma olhada aqui. Falou, é o senhor mesmo. Deu um Scott XR3 da época, que aí tinha um Scott XR3. Era poderoso. Aquele Scott XR3 conversível, ninguém tinha. E ele jogava sempre os mesmos. Mas também teve um segredo aí que ele vai contar. O que é isso? Teimosia ou fé? Acho que fé. Na sexta eu joguei e na segunda eu ganhei. Como vive esse homem hoje? É por isso que eu vim até aqui a Santa Anastasso. Quase divisa com o Mato Grosso. Pra mostrar pra vocês que vocês não vão acreditar. Geraldo Luiz, é impossível. Possível nada. Impossível nada. E a fazenda dele? Com quem tá? Ah, tem um homem vendendo aqui um bilhete. O senhor tá bom? Graças a Deus. Seu nome? José Fernandes. O senhor vende bilhete? Vende bilhete há 50 anos. O sonho de todo mundo é ficar... Mas é só, eu trabalhava à noite, vende bilhete, de agora eu apodentei vendo bilhete só. Ah, é? Pra ajudar pra os adorinhos. Escuta, deixa eu falar. Todo mundo quer ficar rico, né? Todo mundo. Eu também quero. De 90 anos daquela, Se hoje caísse 130 milhões na sua conta, o que o senhor faria? Ah, eu dava pros filhos. Sabia que teve um homem aqui, um pedreiro, que há 30 anos atrás ganhou quase um bi de cruzados novos? E se você sabia que eu vendia pra ele um pedacinho só, que tudo sabe, ele pagava. Ele trabalhava naquela farmácia lá, naquela farmácia lá. É. Ser vende pedreiro lá. Isso! É o pedreiro! É, ser vende pedreiro trabalhava. Então tava fiado, pagava no saldo, não tinha dinheiro. Ele sempre jogava? Sempre jogava, um pedacinho só, mas jogava. E um dia ele ganhou? Um dia ele ganhou, mas foi lá em São Paulo. Olha, ó. Tá vendo? As minhas histórias são verdadeiras. Fica no geral do que aqui não tem treta, meu filho. É verdadeira. É, não tem, olha. Eu posso errar aqui com você? Com qualquer tipo de coisa. Mas mentir pro meu telespectador é que são histórias tão inacreditáveis que você fala assim, Geraldo, sabe que é verdade? É verdade. Sabe como que ele vive hoje? Ele vive? Sabe como que ele tá? Ele vive bem. Ele vive bem ainda. É a fazenda dele. Ah, tem fazenda? Tem fazenda. Fazenda boa ainda. Só numa noite, só ele firmou com a firmadora dele. 900 bezerros que nasceu. Nós temos imagem dessa fazenda. Geraldo Luiz, o que aconteceu com ele? Você vai saber. Você vai ficar surpreso. Olha a imagem da fazenda que na época ele comprou. Veja. Dá uma olhada. A pergunta, Geraldo Luiz, já sei. Ele perdeu tudo? Virou um funcionário da fazenda, né, Geraldo? Tanto mistério que você, contador de histórias, está fazendo, que ele virou funcionário. Calma, eu vou te falar. De quem é essa fazenda hoje? O que aconteceu? Você vai saber daqui a pouco, aqui no nosso Domingo Show. Barmy, de toda essa fortuna, o que sobrou? Vou mostrar, sai em casa. Gente, a história desse homem é surpreendente, porque vocês sabem que eu sou apaixonado pela simplicidade. Tudo que é muito simples me atrai. Vocês vão ver agora os arquivos que nós temos. Os arquivos. Olha ele, bem pobre. Imagens dele antes do dinheiro. Vejam. Ele até servindo o exército. Dá uma olhada. Olha o bilhete com o valor do prêmio. Veja só. O recibo do depósito, descontado no imposto de renda, para comprovar. Ficou rico. O pai sempre foi uma presença muito importante na vida dele. Mas o que eu quero deixar claro para vocês entenderem é que desde pequeno ele falava assim, eu vou ser rico. Pai, eu vou ser rico. O pai falava assim para ele, você vai ser rico, você vai ter que trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas ele falava assim, não, eu vou ser rico porque Deus vai me abençoar e eu vou ganhar na loteria. Ele falava isso, olha, sabe aquele poder do pensamento? A lei da atração. Você fala, o universo ouve, o universo devolve e acontece. E ele ajudou todo mundo. Ele ajudou tanto que chegou uma época que o dinheiro... Ele deu muito dinheiro para muita gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vem cá comigo, Chico. Ele deu tanto dinheiro, ele ajudou tanta gente que em dinheiro de hoje, dinheiro de hoje. Só dinheiro de hoje. Ele jogou, deu mais de 40 milhões. 40 milhões com caminhonete, ajudando gente, viajou, mulheres, aquela coisa toda. Como ele está hoje? Teve um pessoal aqui, imagina, uma cidade pequenininha dessa. O cara falava que tem um bi na ponta. Naquela época. O pessoal falava assim, olha, você empresta dinheiro, você pode ser avalista aqui? Eu posso. Teve um aí, que ele foi avalista, sabe quanto que ele perdeu com o cara? Dinheiro de hoje, 10 milhões. Foi avalista, o cara deu um tombo, golpe. Porque ele era muito simples, começou a ajudar muita gente. E essa muita gente levou muito dinheiro dele. O pai. Vou fazer uma surpresa para o pai. Dois artistas consagrados que eu amo, já estiveram comigo na época que eu apresentava no Balanço Geral, estiveram comigo na época do... até do Geraldo Brasil. Esses dois artistas eu vou trazer para dar de presente para o pai. Caju e castanha, solta! o homem simples da roça. Do dia para a noite, o pedreiro virou o doutor Valmir. Ele, de família, humilde, agricultor, colhia algodão na infância, tinha certeza que um dia ia ser rico, onde é que foi. Em 1978, na cidade, aos 14 anos, virou pedreiro. Um tio dele, que vocês vão conhecer agora, ensinou ele. O doutor vai trabalhar, construir casa. Em 1988, aos 23 anos, uma coisa mudaria sempre a vida dele. foi para São Paulo para tentar a vida, lá trabalhando no Carandiru. Deixa Santanastácio, vai para São Paulo, sozinho, tentar a vida. E aí, conseguiu emprego de pedreiro lá no Carandiru. Fazia as obras no presídio, dormia no chão, mas na cabeça dele, ele tinha uma única certeza. Eu vou ganhar na loteria. Tá aqui, amigo, dois jogos iguais, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar. E se eu ganhar, eu te dou um score de XR3. Três dias antes de acertar as seis dezenas, Valmir fez sete apostas. Duas delas, iguais. Iguaizinhas! Foi a primeira vez que jogou. ficou sem dormir e ele ficava assim, olha, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, meu Deus, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. A força do pensamento transformou o pedreiro em milionário. E ele escolheu os números na base da sua própria história. Os números. Dia dois. Ele fez lá. Dia dois. O dia que chegou para São Paulo. dia três, o dia que começou a trabalhar. Olha que cara inteligente. Dia sete, o dia que ele ficou internado no hospital. Dia oito, o dia que saiu. Dia trinta e um, o valor que ganhava por hora. Ganhava trinta e um reais. e jogou o número quarenta e três que foi o aumento que ele teve. Os números que Deus colocou na cabeça dele. Olha a novelinha. Agora nós temos novelinha. Agora nós temos novelinha. Dá uma olhada. Aqui, amigão. Tem dois jogos iguais aí. Pode fazer que eu tenho certeza que eu vou ganhar. E tem, mas se eu ganhar, sabe aquele carro lá que você falou que queria comprar? aqueles cortezinhos? Vou dar pra você XR3 lá, bonitão. Pode ter certeza. Eu vou ganhar. Deus abençoa. Como ele vive, Geraldo? Por que que ele perdeu tudo? E como ele está hoje? Existem pessoas que nos ajudam muito. Muito. Esse, senhor Aguinaldo de Oliveira. É isso, Aguinaldo. senhor Aguinaldo, que sol é esse aqui, irmão? É de matar, hein? Pobre. Foi pobre mesmo? Isso aí, desde quando ele nasceu, eu conheço. Era pobre? Conta pra mim. É pobre. Pobre mesmo? Trabalhava de servente de pedreiro comigo. Olha só. Aqui na Santa Casa, nós trabalhamos uns oito anos ali. terminou, foi na época que ele foi pra São Paulo, lá. Mas conta aqui, ele era o quê? Ele era pedreiro mesmo? Não, aqui ele trabalhava servente, depois ele aprendeu e foi trabalhar lá no Carandiru, na reforma do Carandiru, em São Paulo. O senhor que ensinou? É, mais ou menos, né? porque eu, outro irmão dele, que já falecido, era pedreiro, nós trabalhávamos juntos. Quer dizer, ele foi pobre e voltou? Eu tô rico, milionário. Ele falou o quê pra você? Você acreditou quando que ele falou? Ele falou pra mim, tio, nunca mais você vai precisar trabalhar na vida. Começou a chorar, eu falei, não, viu aí? Ele comprou uma casa aqui pra mim, ele estava na época fazendo... Comprou casa? Ajudou o senhor? É o carro, casa, e mais dinheiro. Que carro que ele comprou pro senhor? Um Passat. É, Passatão, aquele Passat? Chegou uma sombrinha, faz favor. Excelente. Faz favor. Obrigado. Obrigado. Fala, e aí? Fala, e aí? Aí quando eu cheguei aqui, eu vim aí, ele estava lá no sítio lá. Fui com medo aqui, foi por causa de um amigo. Ele comprou o avião, e aí tinha um piloto pra ele que pilotava. E esse piloto dele morreu? Morreu, caiu com um ultraleve aí, morreu. Aí ele ficou assustado? Ele pegou e vendeu pra um cara de venças da aula. É verdade que ele perdeu dinheiro? Gastou muito. Mas por quê, meu Deus do céu? Ah, é, pô. Vai, tio, deixa eu ver se pode chover. Ainda não. Não tem lógica, rapaz. Um cara que nunca teve nada. Quando pega um dinheiro dele, ele fica meio louco mesmo. É verdade. É. É gostoso conversar com o povo simples, né, gente? Olha aqui, é uma maravilha. É uma maravilha conversar com esse povo. Comprou lá. Humilde. O meu cunhado mudou pra lá, tá até hoje. Minha irmã mora lá. Eu assisto seus programas direto, pô. Que bom. Aquelas fazendas que você ia lá que dizia que tinha assombração. Olha, deixa eu ver, parou. Tinha assombração, tinha não sei. Tinha tudo. Tinha tudo. Felicidades, tá? Valeu. Essa aí que eu vou contar, essa aí que eu vou conversar agora, é a irmã dele? É a irmã dele, é a minha. Foi a primeira pessoa que ele contou. É quando ele chegou, ele chegou, pegou o avião lá de maio, à noite. Não tinha nem aviado, nunca tinha dado avião. O que? O japonês, o dono da lotérica. O dono da lotérica é o japonês. É, assim, é isso aí. Aí já deu uns... foi lá no banco e eu um dinheiro deu pra ele, comprou passagem e ele... Obrigado. Por isso que é bom ouvir quem sabe da história. Como que ele tá hoje, vocês vão saber. Chico, faz uma coisa pra mim? Como vai? Como vai? Tudo bem? Que história, hein? Que história. eu cheguei a pensar num momento que podia ser mentira. Verdade, foi verdade. É muito dinheiro, mulher. Eu também, quando ele chegou em minha casa e me disse, Edna, ganhei na cena e não acreditei. Pobre, pedreiro. Verdade. Não sei, não tem que falar a verdade. Verdade. Não teve escola, não é um cara formado. Não é formado. Passou fome. Verdade. Vocês sofreram, né? Sofremos. Eu só acreditei, Geraldo, quando ele me mostrou os toquinhos da viagem, do avião, né? Que eu olhei e que ele me mostrou o recibo já do carro que ele tinha dado pro senhor em São Paulo. Aí que a ficha caiu que eu comecei a acreditar que foi verdade. E ele chegou pro C e falou o quê? Chegou, ainda brincou comigo na sala, à noite, assistindo com meu pai. Ele chegou e disse assim, minha irmã, me chama de doutor. Aí eu falei, mas por que, Val, me chamar de doutor? Ele falou, porque eu ganhei na cena. Então, eu me considero um doutor. Ele sempre falou que ia ganhar na loteria, né? É, sempre. Aí nunca me esqueço também, sabe, em minha casa. Eu tava na casa, na vila, lavando roupa. aí ele chegou no Fosquinha, falou, Edna, vamos sair? Falei, mas pra onde vamos? Falei, vamos comigo. Falei, vamos. Aí, deparou de fronte, supermercado Lisboa, numa casa que sempre eu passava, eu namorava a casa, achava muito bonito, sabe? Falava, poxa, que casa linda. Aí, a dona, a Sônia, né, bateu a campainha, entramos, mostrou toda a casa. de novo, pode pescar a sombrinha, que vai chover. Aqui é assim, gente. Chegou uma outra colorida, chega mais perto aqui. Tá, tá chovendo, é verdade. E aí? Aí ele falou assim pra mim, você gostou da casa, Edna? Eu falei, adorei, amei. Ele falou, essa casa é sua. Eu falei, não acredito. Essa casa você não tava vendo pro pai, a mãe, não, é sua. Então, eu fui a sortuda também. A primeira? A primeira. A primeira irmã a saber, a primeira a ganhar. E ajudou todos os irmãos? Todos os irmãos. O que ele comprou? Então, a primeira, a primeira irmã, ele deu uma casa, na época deu 10 milhões, certo? Não, pera um pouquinho. Vocês ouviram isso, gente? Ele deu 10 milhões pra primeira irmã. 10 milhões? Deu uma casa e deu um escorte zero. o segundo irmão, ele deu um sítio de 10 alqueres, deu dinheiro também pra ele se manter. O terceiro irmão, que é José, os dois José, um José Walter, o outro José, José de Araújo. Então, ele deu pro outro José uma casa também e dinheiro. E pra mim, ele deu minha casa, na época, um uno zero, e fui se mantendo também. Agora, ele também jogou muito dinheiro fora, eu fiquei sabendo. Foi, deu inclusive uma propriedade, olha como eu descobri, ele deu uma propriedade, quase uma fazenda pra um cara aí, o cara tomou o dinheiro dele, não pagou. E não para por aí, porque quando ele ganhou, eu me casei em outubro. Então, o casamento foi na fazenda, em Piqueirobi, todos os gastos foi Valmir, meu pai não gastou um cruzeiro, tudo foi ele. Ajudou creche. Verdade. Ajudou, teve uma casa carente de criança, ele deu uma Kombi. Verdade. Tô sabendo. Tô ligado, tô ligado. Ele mandou pintar, deu uma Kombi. Mandou pintar a igreja. Abaixo pra cima com a Kombi, mandou pintar a igreja. Ajudou, ajudou muito a pai. Ajudou a pai também? Também. Escuta, apertando a chuva, né? Tá. Vai lá, Chico, agora quero ver. aqui. Quero ver um pouco a chuva. Vai, tira a foto, vai. Vai, 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 aproveita. Aqui, aqui. Aqui. vai, aproveita. vai, vai. Oh, meu povo. Deixa o povo. É o povo. Vocês vão conhecer agora quem é esse homem, a vida dele, e vocês vão ficar surpresos. Perdeu dinheiro, né, Geraldo? Perdeu. Dinheiro não ganha desaforo, não. Mais uma daquelas histórias que você fica aqui na Record TV. História simples, do jeito que o povo é. Porque o que eu gosto é isso, a simplicidade me encanta. Antes, eu não podia sair dessa praça para encontrar o Balmir, sem antes que vocês ouvissem este homem. O seu nome? Cid do Pacanhele, Aparecido do Pacanhele. Caso meu, eu era boia fria, eu tinha três vaquinhas de leite no pasto. A primeira viagem para o Ribeirão Preto, eu toquei e vendia três vacas para poder pagar o médico lá em Ribeirão Preto, né? Então, eu fiquei, tem as vaquinhas para dar leite para os meninos. Então, levamos ele para o presidente prudente, o médico falou, ele vai ficar cego há duas vezes, ele tinha oito para nove anos. O Balmir apareceu, falou, se for o caso de cirurgia, eu vou pagar. Aí ele pagou a viagem para o Ribeirão Preto, para nós, porque não tinha um centavo, eu era um boia fria, eu era um boia fria, não tinha nada, nada. Então, ele chegou com essa atitude, aí ele pagou a viagem, a minha mulher foi para lá, levou meu filho. Chegando lá, o médico falou, vamos tentar para começar a ver se não precisa fazer a cirurgia. E graças a Deus, não precisou, parece que a fé do Balmir de pagar tudo, parece que Deus abençoou ele. E eu tiro o chapéu para ele de todo o coração. O que ele fez para mim, eu agradeço muito. Tudo de bom. E como esse homem, ele fez muito mais por muita gente. Muita gente. Muita, muita, muita. Chegou a hora que nós conhecemos, né? Conhecemos ele. E aonde eu vou, vocês vão saber agora. as histórias do povo, direto aqui do nosso entrante do estado de São Paulo. Balmir, estou chegando. É claro que a rua mudou. 30 anos atrás, nem se asfalto tinha. Alguns comércios, mais o principal comércio que o meu personagem frequentava era exatamente lá. Esse boteco já era frequentado pelo meu personagem. Quem vinha aqui pegava salgado, fiado, não tinha dinheiro. Só que ele saiu desse boteco e falou, eu vou para São Paulo, vou lá trabalhar, mas vou voltar rico. Ninguém acreditava. Até que um tempo depois, ele voltou para esse bar. Sabe o que ele fez com o bar? Ele comprou. ele simplesmente comprou esse bar. Chegou a hora de vocês conhecerem esse meu personagem. Tá nóis. Varmi? Opa. Não acredito. É isso tudo aqui que você está vendo? Mas rapaz. Prazer te conhecer. Prazer é meu. Olha a diferença, hein? Era pobre. Pobre? Tinha dinheiro nem pra... Ah, só pra, né? Se pedisse se pedisse por você 30 cruzado novos, 30 cruzeiros você não tinha? Não, isso aí tinha. Mas pra... As outras coisas não tinha? Não, não, não. As outras coisas a gente tinha que apelar. Tinha que ser na borda da bicaria, né? Prazer te conhecer. Prazer é meu. Ele era assim. E hoje ele está. Se apresente pro Brasil. Fala quem é você. Eu sou o Valmeira Moreno de Araújo, ganhador da cena em 5 de julho de 1988. Tô aqui hoje pra contar a minha história. Quero te agradecer porque quando eu fiquei sabendo... O senhor tá bom. E o senhor, quem é? Eu sou o Eliezer. Eliezer, dá uma sarxia e desce pra mim? Opa. Faz favor. Mas que história sua, não? Bonita, né? Bonita. Bonita porque é o seguinte, você sempre colocou na sua cabeça o seguinte. Eu vou ficar rico. Ah, eu tinha isso na cabeça. Sério mesmo? Desde rapazinho, desde a adolescência vou ser um ganhador de loteria ainda. Você falava assim? Falava. Cansei de estar trabalhando e enfesar, parar. Não vou trabalhar mais não porque eu vou ser um ganhador ainda de loteria e vou comprar fazenda, vou ser isso, vou ser aquilo. Cansei de falar isso. Não foi pra um, nem pra dois, nem pra três pessoas, não. Pra vários. Enquanto você falava o pessoal dizia o quê? Você é louco. Não trabalha não, rapaz. Tá ficando louco. Falei, você vai ver só. Um dia eu tava colhendo algodão. Calor, mais de 40 graus. Olhei pro tempo assim e falei pro meu final de irmão. Falei, o cara, você quer saber de uma coisa? Eu vou parar de comer essa porcaria aqui, ó. Porque ainda vou ganhar na loteria e vou acabar comprando nessa fazenda aqui. Vou procurar o dono pra ver se compre essa fazenda. Falei, bicho, tu tem que tirar uma consulta porque não tá bem na cabeça, não. Não demorou muito eu realizei isso, sonho. O que que é isso? Tem mozinha ou fé? Acho que fé. Fé. Fé que no dia que eu pedi pra Deus me ajudar tirar de onde eu tava ali trabalhando, eu orei com muita fé de quando eu me levantei saindo lá, grano daqui e senti assim um alívio. E com quatro dias ganhei. Verdade. Verdade. Esse dia eu tava trabalhando dentro do presídio em São Paulo, no Carandiru. Subi na última cela, orei, pedi muito adeus. Quando saí dali, saí aliviado. Aí fui na sexta, joguei. Tá aqui, amigo. Na segunda, ganhei. Rapaz. Não sei se você me acompanha, você me assiste? Tem mais, todo domingo. Eu gosto de história simples, cara. De gente simples, história simples. O simples pra mim já é um luxo. Eu vim do origem muito simples e continuo o cara mais simples. Não deixo minha origem pra trás nunca. Toda vez que eu venho na cidade, eu não deixo visitar meus amigos. Trabalhamos junto na roça. Você escolheram algodão junto? Deca de 80, né? 83, 84. Mas todo adolescente trabalhando junto. Ele vim aqui pobre? Pobre. Mas ele não soou junto? Inclusive, quando ele foi pra São Paulo, eu já tinha um barzinho, ele foi me devendo. Voltou, já rico, já me pagou. E quando voltou, ele falou o que? Falou, rapaz, você me esperou, você nunca me cobrou, tá aqui o seu dinheiro. Pode ter que colocar, você deve isso aqui, isso aqui, acabou. E continuamos nos amigos até hoje, desde 88 que você ganhou, né? Foi. Nós já era amigos antes, né? Graças a Deus. O importante não é... ele ser rico, porque ele continuou vivendo como se fosse a vida de pobre. Aqui você foi pedreiro, né? Foi. É, trabalhei de servente pedreiro aqui, fui boia fria, depois aprendi a trabalhar de pedreiro. E aí foi pra São Paulo? Aí fui trabalhar em São Paulo. E sempre que é a ideia? Vou ganhar na negra. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. No entanto, quando eu joguei na sexta, eu não dormi no sábado, no domingo nem na segunda. Por quê? Pra mim, eu já tinha ganho. Só que calculando. Falei, chega lá em Santa Anastasia, vou comprar tantos alqueiros de terra, vou ajudar, primeiro de tudo, vai ajudar fulano. Foi o que eu fiz. Quando cheguei na cidade, aquilo que eu tinha na minha ideia, eu fui cumprindo. Aquela história que eu descobri, do capacete. Ah, sim. É verdade? É verdade. Quando eu era acostumado a trabalhar aqui na cidade, cidade pequena, dava 11 horas, eu ia almoçar na casa da minha mãe. Chegava ali com a medinha na mesa. Cheguei em São Paulo, primeira vez que eu fui comer, almoçar, uma fila de uns 400 pessoas, ou 500 até mais, comendo um capacete. Ei! Nunca tinha visto aquilo, falei, virei. Sei lá o que na vida. Aí deu pra ter uma tristeza. Aí saí lá da fila e tal, fui numa cela lá até chorei. Lá no Carandiru? Carandiru. Falei, onde eu vim parar, hein? Ah, mas no outro dia eu já tava malandro, já tava dando empurrão e pião também, pegando a fila e... Já a gente chegou no capacete e fui comer. Mas aí com quatro meses melhorou, é... Todo mundo comia no capacete? Todo mundo. Vocês tão ouvindo isso? Todo mundo. São histórias que você só vê no geral. Porque essa moçada de hoje, hoje tudo tão fácil, não. Tem coisas que já aconteceram que o povo não imagina, que o povo já sofreu. E não tinha talher, não tinha nada. Um fazia com a ponta do metro, a colher, outro pegou um pedacinho de pau. Aí que depois, que entrou um assistente social, foi melhorando, começaram a dar o Marmitex, né? Mas antes era... Capacete. Capacete. Capacete virava prato. Isso, você com capacete ia pegando o seu arroz. Caraca, meu, que história. E eu tenho capacete até hoje. Ah, não. E dentro de um cofre ainda, com medo de sumir. Você tá de brincadeira, rapaz. Você tem o capacete? Nós vamos ver. Fica aqui, no geral, que tu vai ver o capacete. Até quando eu trabalho de pedreiro por aí, vem de quando eu faço uns bico ainda. Esse capacete é abençoado, velho. Eu trabalho com ele. Vem quando eu faço uns bico de pedreiro. Rapaz, você tem uma carne pobre? Mas eu sou. Eu sou. Você é pobre? Sou. Quer o dinheiro emprestado? Não, agora não. Quer o empresto? Tem muito não. Só vamos mostrar o... Meu capacete, quando nós chegar lá em casa, né? Lá no meu serviço. No seu serviço. Aí ele trabalha, gente. Geraldo, onde ele trabalha? Calma que eu não vou contar ainda, mas vocês vão ver, vão ficar surpresos. Lá no meu serviço, eu mostro. Lá no serviço. Geraldo, então hoje ele trabalha? A vida gira. Bastante, hein? Levanta aí seis. Então vocês vão saber onde ele trabalha. Fica aí. Bem, aí você jogou lá na lotérica do japonês. Conta aí pra mim. Foi lá? Eu fui lá, fiz o jogo. Tá. Joguei sete cartelas, duas eu fiz iguais. Aí, o pessoal tudo falando que eu queria ganhar sozinho. Falei, não, eu não quero ganhar só muito dinheiro. Aí o chinês falou, não, eu quero que você ganhe só. Falei, ó, se eu ganhar sozinho, vou te dar um carro. Tá aqui, amigo. Dois jogos iguais, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar. E se eu ganhar, eu te dou um score de XR3. As duas iguais que eu fiz, que deu. A cena. Aí, conferi na segunda. Igual eu falei, não teve o sorteio. Na terça eu fui lá, tinha o sorteio marcado. Conferi. As duas primeiras, logo de cara, deu. Não é possível. Aí, voltei e falei com a atendente lá, que queria falar com o dono da lotérica. Ela mostrou que ele estava deitado lá num quartinho. Um japonês. É. Aí, passei por baixo, assim, falei pra ele. Falei, ó, eu fiz a cena aqui duas vezes, como é que nós faz aí pra receber isso aqui? Chegou lá, falou, cadê o dono? É, cadê o... Foi o japa dormindo. Ele puxando a palha lá. Falei, ó, eu fiz a cena duas vezes aqui, pô. Como é que nós fazemos? Eu preciso receber esse dinheiro, hein? Ele pegou e falou... Bruce! Se assustou, né? Aí ele abriu o olho. Aí? Aí ele abriu o olho. Aí pegou as cartelas, colocou dentro de um envelope, me deu, coloquei aqui. Peguei um táxi na frente da lotérica e fomos pra agência no Brás. Chegou lá, minha vida foi mudando, mudando. Quanto dinheiro da época? Era um... 719 milhões de cruzados, já descontado o imposto de renda. Total era um milhão e pouco. Aí, eu calmo igual eu tô aqui. Mandei uma funcionária da caixa ligada numa agência de carro, ver quanto tava um carro zero naquela época, né? Ela ligou, falou, ó, tá 3 milhões e 850. Aí o chinês falou, mas o que você quer com um carro logo agora? Falei, pô, não falei que eu ia te dar um carro se eu ganhasse só? Você comprou o carro pro japa? Ele, na época, eu não quis o carro, ele pegou em dinheiro. Porque eu dei mais 150 milhões pra ele queimar de álcool, né? Aí ele pegou os 4 milhões e colocou, acho que na poupança, pra comprar um apartamento. Eu vou ficar do lado do balcão. Essa conversa tá tão boa que eu vou entrar no balcão. Você fica aí e eu vou ficar no balcão aqui. Que é de duvidar. Não, é... Meu Deus, aí, aí. Aí, né? Então, tava 3,850 o carro, dei 4, vou chinês, peguei 300 mil cruzados só pra mim, 5,700 transferi aqui pra Santa Anastácia e o restante eu larguei em São Paulo, que era muito, muita grana. Fiquei aí. Aí foi quando eu vim pra cá. Chegou aqui, o bicho pegou, né? Todo mundo querendo saber quem era, quem não era. Porque aqui, chegou aqui, a praça onde eu fui lá, tá todo mundo comentando a praça. Foi aqui o ganhador. Todo mundo queria saber. Aí eu fiquei, aí eu fui pra casa de uns amigos, com medo, num sítio, né? Fiquei trabalhando lá na colheita do feijão. Arrancando o feijão. O pessoal levava de um arroz, eu levava de duas, animado, né? Na roça. Fiquei lá uma semana. Isso é do leão na roça? É. De preguiçoso. O leão. Aí, aí. Aí fiquei lá uma semana escondido, trabalhando na roça, tal. Aí vim num... Faleceu um amigo meu aqui na cidade. É. Aí eu vim escondido aqui, à noite. Aí já encontrei uns meninos aí, né? Aí já mudou tudo. É. Aí já não quis ficar mais escondido, né? Hum. Aí pintou umas minas no lance aí, falei, ah, não, vou ficar no mato mais não. Aí vim pra cidade. Aí foi quando eu comprei calo, aí comecei minha vida aqui na cidade de novo. Mas sempre come do campo. É isso aí, geral. Quando chegar na loteria, é prazeroso. É. Você recebe uma mala de dinheiro, mas recebe cinco malas de problema ao lado. Ah. Vai vendo. Aí que tá. Vai vendo. Muito, muito. Repete, repete o que você falou. Pra você que quer dinheiro, Deus que te ajude, se você vai ganhar na negra, ou você vai ser... Mas presta atenção. A partir do momento que você não tem nada e você tem muito, ouve aqui. Você recebe uma mala de dinheiro, isso é gratificante. É gostoso, lindo. Mas recebe umas dez malas de problema do lado. Eu fiz o contrário. Peguei só meia mala de dinheiro e fui resolvendo os problemas. De uma forma que eu ia resolvendo os meus problemas e aplicando o meu dinheiro. Hum. Você é professor. Tá vendo por que a vida sorriu pra ele? Por causa disso. Agora sim, já fiquei sabendo. Você também deu um monte de dinheiro, porque você ajudou muita gente. Você foi enganado. Sim, ajudei. Teve um cara que... Olha, eu levanto. Não. Porque teve um cara que você afiançou, tomou umas terras suas. Foi. E terra grande. É, eu tive que vender uma fazendinha que eu tinha pra pagar um avalista aí. Eu sei. Você afiançou o cara? Sim. E o cara deu cano, sim. Foi. Mas isso aí não... Como que se diz? Não abalou minha estrutura. Foi... Diz que errando que se aprende, né? Agora. Muito dinheiro foi embora também. Você concorda? Muito. Não, não muito. Digamos que hoje eu gosto de se brincar. Tem muito mais que hoje que eu viajo doidado. Hoje eu compro carro zero do mesmo jeito. Hoje eu tenho a cabeça no lugar. Eu gosto de coisa simples. É, eu vou de andar pelado dentro da minha casa, eu vou de... Você fala uma coisa pra você? Eu vou empregado doméstico dentro de casa. Deixa eu falar uma coisa pra você, séria. Eu faço isso também. É? Ah, eu gosto com a vontade. Esse negócio de eu estar andando, a pessoa limpando atrás, não. Eu boto a minha sunga do Bob Esponja que eu tenho e fico na casa. Se eu colocar um pacote de amendoim aí, eu gosto de ficar ali. O negócio que ninguém vai lá e mexe e fica passando pano, não. Ih, tô achando que nós é irmão. Nós esquisito igual. Você teve muito carro, né? Comprou muito carro na época, né? Ah, acho que teve uma época que eu tinha 13, parece. Mas eu trocava em gado, é um ótimo negócio. O carro é um ótimo negócio. Pegar um carro bom e trocar... Ajudou todos os irmãos? Todos. Primeiramente os parentes, depois eu. Eu morava dentro de um carro. Era igual o cigano. Primeiro eu fui comprando. Sinto com um irmão, ajudando outros, ajudando um primo, ajudando um tio. E hoje você vive do mesmo jeito, simples? Sim, simples. Eu gosto dessa forró, vou duas vezes por semana no bairro. Você pode forró? Forró. Pescar uma vez por semana, viajar uns 10 dias por mês. Você pode viajar? Bastante. Já foi pra fora do país? Não. Por quê? Ah, o povo lá fala muito enrolada. Vai pra Portugal, lindo. É, Portugal ainda dá pra encarar. É. Tem três passaportes, não tem nenhum carimbo ainda. Verdade que você teve avião? Pra que avião? Roubeira. 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 Você gastou dinheiro? Foi dinheiro à toa. E por que comprou? Incentivo. Compra, compra, compra. Tinha dinheiro demais. Era mesmo que comprar uma caixa de fósforo. Eu comprava uma caminheta de luxo, dessas melhores hoje aí, com um dia de juros. Porque é o seguinte, falar pra mim que em dinheiro de hoje, nós pegamos economistas, eu vou falar baixinho. Tem dinheiro de hoje? De hoje. É, reavaliado, fala. Se fosse hoje, valeria dinheiro de hoje, não? Dinheiro de hoje, 130 milhões. É a mesma coisa que o cara ganhasse sozinho, 130 faltas. Bom dia. Na época, Geraldo. O problema na época era uma inflação, inflação muito grande. Eu não gosto de cair dinheiro em conta, não. Dá uma agonia, eu quero gastar logo. Até hoje. Tem dinheiro em conta, eu faço jeito de cação rum. É Rolex? Nada, esse é Bodex. É Bodex. Olha essa roupa aqui. Ah, esse aqui vai... Essa cara é tudo surrada, velho. É. Esse é o camiseta, que mais 12 anos que eu tenho. Agora, de ver simples assim, eu gosto de tampar a boca de gente com gesto. Não é igual, vejo, tem gente aí que come ovo de manhã e fica querendo arrotar caviar à noite. E a sociedade? E o povo rico? É disso que eu tô falando mesmo. Come ovo de manhã e fica querendo arrotar caviar de noite. Eu não me misturei com esse povo, eu não gosto disso. Você não gosta do querida? Desse povo rico. Metida rico aí. Não, não é comigo, não. Nunca tomei café na casa de um rico. Não vai. Brinde. Você vai comer meu amendoim, então, rápido? Vamos mais aí, meu povo. Brinde. E toda essa fortuna, o que sobrou? Ah, vou mostrar só em casa. O que sobrou de tudo isso? O que aconteceu? Olha só a surpresa. O que sobrou de tudo isso? 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 Legenda Adriana Zanotto